Boa noite, ae, para olhar os quatro cantos de São Paulo não tem jeito, o nome dele quem se conhece, o homem tá na casa, o rosto dele já é familiar, ae, o baile agora vira o rame, bruxaria rame, alô piranha do baile, vai descer essa bosta até descer até o céu, escutou? Alemandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira, penina pronta, Variana, foi Cadê? Alô, Paraidópolis, saca o ae, o brela, vai! Vou levar ela do peito e tacar o pão nela O pão nela Depois ela segue e escorrega Figa, fica, fica Só tapa no vento pra minha ex que me dançou Debaixo da umbrella a piranha me mamou Só tapa no vento pra minha ex que me dançou Só tapa no vento pra minha ex que me dançou Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas na 17 tá com o rabo e eu tô de fora Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas na 17 tá com o rabo e eu tô de fora Ela tá pra cá e mais te chora 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 É a fumaça no peco subindo Deslovinha de Juliette Desce com a tcheca sentando na 17 Desce com a tcheca fodendo na 17 Só fico com a tcheca na 17 Só fico com a tcheca na 17 Pode, pode, pode na 17 Ela tá na onda da bala e tá muito acelerada Ela tá na onda da bala e tá muito acelerada Tá na hora, tá na hora, ela dá uma sentada O teixeira pega ela e vai dando só caducada Tá na hora, tá na hora, ela dá uma sentada Tá na hora, tá na hora, já te dá uma sentada O teixeira pega ela e vai dando só caducada O teixeira pega ela e vai dando só caducada Ah, vou empurrar na cadela da favela Vou botar na piranha da favela Vou empurrar na cadela da favela Vou botar, botar, vou empurrar, vou botar, botar Eu vou empurrar, vou botar, botar, vou empurrar, vou botar, botar Vou empurrar, vou botar na piranha da favela Vou empurrar na piranha da favela Vou botar na cadela da favela Vou empurrar, vou botar, botar, botar Vou botar, 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 botar O homem tá na casa, o rosto dele já é familiar Ae, o baile agora virou rave Bruxaria rave, alô piranha do baile Vai mexer a tavaca até descer até o chão, escutou? É o tag dele, bruxaria virou rave, porra Alô Paranidópolis, sacole o brela, vai Olha o André e o Nau de São Paulo É com o Didi Teixeira A真的很 malha Reflexão Def van Ask Nao de São Paulo Clure Luz Tchau, tchau, tchau